Muitas noites eu passei virado, escrevendo minhas leitas, fazendo composições Tinha uns caras atrasalados, falando que isso era mundo de ilusões Hoje eu estou desse lado, pra provar que sou mais uma decepções Então segura, recalque, não tenho tempo para opiniões Então segura, recalque, não tenho tempo para opiniões Porque sempre fui sofredor, mas um pivete sonhado com sonho Diferenciado, só queria ser cantor Agradeço ao bom senhor, sei que um dia eu vou explorar E pra quem me desmereceu, minha humildade vai te calar Eu tô aqui pra provar, que o menor também pode chegar Então batalha e conquista, mas humildade não pode faltar Agradeço o paisão lá de cima, pode deixar que ele vai te ajudar Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará Muitas vezes eu passei virado, escrevendo minhas leitas, fazendo composições Tinha uns caras atrasalados, falando que isso era mundo de ilusões Hoje eu estou desse lado, pra provar que sou mais uma decepções Então segura, recalque, não tenho tempo para opiniões Então segura, recalque, não tenho tempo para opiniões Porque sempre fui sofredor, mas um pivete sonhado com sonho Diferenciado, só queria ser cantor Agradeço ao bom senhor, sei que um dia eu vou explorar E pra quem me desmereceu, minha humildade vai te calar Eu tô aqui pra provar, que o menor também pode chegar Então batalha e conquista, mas humildade não pode faltar Agradeço o paisão lá de cima, pode deixar que ele vai te ajudar Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas